Lindo casal de periquito em greve Um verde músico, macho, arriscado com a fêmea opalina Lindo casal Periquito em greve Canal Telefólio Oficial, mais uma vez com vocês, direto da minha casa aqui na cidade Não é do Rancho Coisa linda Olha, aquele é o macho Essa é a fêmea Ainda é jovem, o ofegante que está muito quente Ainda são jovens, não produziram ainda, são um casal novo Já já vão produzir Aquele é o macho, a nariz azul, tá vendo? Essa é a fêmea, nariz branca Isso aí Ainda é jovem, a nariz branca Ainda é jovem, a nariz branca